Herodes se tornou muito perigoso. José e Maria, os pais do menino Jesus, fugiram para o Egito até as coisas se acalmarem um pouco. Um casal com um bebê Apressados vão deixar Sua terra, seu país Vão deixar Pra tão longe Vão viajar Moraram lá por dois anos. O menino já estava crescendo. Mas um dia, Deus os chamou de volta. Muito tempo se passou Deus chamou de volta ao lar Volta a casa de Israel Volta ao lar A promessa se cumpriu De volta ao lar Vem também A promessa se cumprir